Oi gurias e gurias, tudo bom? Hoje vamos fazer uma maquiagem com produtinhos Avon, produtinhos que eu já tinha esquecido, produtinhos que eu nem lembrava mais que eu tinha, tá? Então vou limpar meu rosto com Clean's Care. E são coisas assim, ó, que tu vai comprando muito produto, muito lançamento e tu esquece esses produtos, tá? Esse vídeo de hoje é um vídeo do Veda, tá? O Veda tá sendo em collab com a Michela, do canal Michela Makeup. Vou deixar as redes sociais da Mia aqui no banco de informações, o Instagram dela passando aqui na tela. E são vídeos aleatórios, tá gurias? Eu espero muito que vocês gostem, deixem sugestões de vídeos pra gente aqui embaixo. E vamos de make, só com Avon. Eu tava mexendo aqui na minha gaveta, meu Deus, como tem produto Avon. Mas eu não escolhi nada, tá? Vamos fazer tudo junto, até mesmo a escolha. A princípio eu queria fazer uma coisa meio marrom, meio preta, uma coisa assim, vamos ver se vai nessa onda. Ó, gurias, vocês não têm a noção da bagunça que tá aqui em casa, da bateçada que tá aqui em casa. Não tem a mínima noção, mas vamos lá. Vamos continuar. Aqui eu tenho um hidratantezinho da Avon também. Ele é um hidratante... É... E agora? Deixa eu ver se eu consigo o olho ali. Pele normal, a seca... É um hidratante de óleo de girassol. Há muito tempo não vem. Mas essas coisas duram uma eternidade. Então, espero que, antes de acabar, Avon volte com esse hidratantezinho, porque ele é maravilhoso. Ó, eu passei demais. É um hidratantezinho mais grossinho. A minha pele do rosto, ela tem épocas que ela está seca, tem épocas que ela está mista. E normal, nunca mais teve. Tá? Eu acho que todo mundo é assim, por época de ano. Por causa mesmo do nosso clima, que uma hora tá calor, uma hora tá frio, mesmo dentro do inverno. É isso mesmo, tá? Então, hidrata bem. Hidrata bem a tua pele. Vou deixar dar uma secadinha nesse hidratante aqui. E eu vou passar um primer. Eu vou passar um primer. O primer que eu vou passar é esse primer aqui da Renew Ogurias. Esse primer aqui, quando eu comprei, eu não lembro como que ele, a textura dele era. Mas, hoje em dia, a textura dele é arenosa, sabe? Não sei se é bom, não sei se é ruim. Mas, o que que eu faço? Aí, eu pego o pump, dois pump, tá? Ó, peguei dois pumpzinho dele. E eu passo no meu rosto, meio que dando uma apertadinha, assim, tá? Aonde eu quero que as minhas ruguinhas minimizem, tá? Ó. Ó. Olha como ele fica. Vocês estão conseguindo ver, gurias, a textura dele aqui? Ó. E não é por causa do creme, não, tá? Ele sempre ficou assim. Ó. Ele ficou uma areinha. Olha só. Olha aqui. Não sei por quê. Aí, eu fico fazendo bem aqui, assim, ó. É... Estregando bem apertadinho no meu rosto. Pra essa areinha entrar nos meus poros. Porque eu acho que é assim que se usa, porque... Será que o meu tá estragado? Não sei. Ó. Mas, logo, ela desaparece. Por isso que eu insisto em deixar ele no meu rosto, assim, ó. Pra essa areinha entrar bem nos poros. Sei lá o que... Por que que eu... Que esse... Esse primer é assim. Eu já vi muita gente dizer que quando ele esfarela, ele não é pro rosto da gente, né? Pra pele da gente. Ó. Mas, logo, ele desaparece. E pronto. A textura da pele fica muito bonita. Vocês conseguem ver alguma diferença? Particularmente, eu acho que fica... É... Melhor. É bem evidente, assim, pra mim. Os poros, eles ficam bem melhores. Ó. Não mostrei o antes, né? E depois. Posso fazer um lado só com ele, uma hora e outra hora, assim, pra vocês me ajudarem a ver se realmente isso melhora, tá? A gente vai usar hoje a base da Colortrend. Deixa eu só ver se essa aqui é a minha cor. Essa aqui é a castanho, não. A minha cor é bege escuro. Então, vamos pegar a bege escuro. Vamos lá. Ai, meu Deus. Eu tenho que botar óculos pra poder achar a base. Bege escuro. Eu sei que essas duas não são. Não. Também. E agora? Bege escuro. Vamos lá. Bege escuro. E eu vou passar ela no meu rosto. E aí, gurias? Estão gostando do Veda? Dei uma atrasada, né? Nos vídeos. Mas é que aqui em casa está demais. Como eu comentei nos outros vídeos com vocês, a minha casa está um caos. Tá? Cobertura dessa base nem se fala. Já tem vídeo dela aqui no canal, tá? E olha aqui. Olha isso. Olha isso. Vocês já sabem, né? Base maravilhosa. Tem resenha. Quem quiser saber um pouquinho mais, quem é novo aqui no canal, quiser saber um pouquinho mais dessa base, já tem resenha dela. Mas olha que maravilha. Olha aqui. Meu Deus, né? É fantástica. Ui! Deu uma puladinha aqui. Eu vou escolher um quartetinho ali, uma sombra que tenha marrom e alguma outra que esteja um pretinho ou um marrom mais escuro, sabe? Um marrom mais fechado, porque eu vou fazer ela marrom então, tá? De passado, essa base, com essa cobertura linda no rosto, eu vou usar essa pastinha de sobrancelha da Marque, tá? Da tampinha branca. Castanho escuro é a minha. Ela fica avermelhada, mas eu prefiro essa antiga do que a nova, porque a nova, eu acho que ela fica muito escura, assim, muito preta. E essa aqui, depois que ela dá uma sentada, eu gosto, tá? Ó, ela fica meio amarrom, né? Assim, no começo, mas a vermelha... Meia marrom é bom. É meio avermelhada, né? Então, mas depois que vai se assentando, ela fica muito bonita. Eu tenho a versão nova, já tem vídeo no canal comparando as duas no meu tom de pele, as duas castanho escuro, tá? Vou deixar linkado pra vocês aqui no box de informações. Curias, eu vou fazer um contorno, mas eu vou fazer um contorno com um pó que eu tenho da Renew. Esse aqui é o castanho médio, tá? Ó, castanho médio. Eu peguei ele bem baratinho, gurias, no rim pó, eu tô com um nato na minha cabeça. No saldão, e ele... Eu consigo fazer tanto o meu contorno, quanto o meu... Olha! O meu olho, tá? Se tu não tiver um marrom, mas tu tiver um pó mais escurinho, tu pode fazer também o teu olho, o teu fundinho do olho. Olha que bonito, gurias! Eu gosto tanto, eu usava ele mais frequentemente, agora dei uma paradinha. E aí, tu vem e vem esfumando, tá? Contorno, a gente sabe que é isso aí. Tem que esfumar, é que nem o olho. Tem que ter paciência, tem que vir esfumando. Ó, olha a diferença desse outro que não tem nada, tá? Pode ser bem suave, a gente não precisa marcar muito. Ó, um pouquinho que a gente bota, a gente já consegue ver a diferença, ó. Né? E aí, sempre leva em direção da raiz do cabelo. Eu sempre gosto de colocar assim, ó, na ponta aqui, ó. Ó, tá? Isso aí tem contorno, é muito de rosto. Tu vai olhar o que fica melhor pro teu rosto. Qual contorno que fica melhor pro teu rosto. E aí, em casa mesmo, tu vai fazendo, vai testando, tá? Mas é legal o contorno, eu acho legal. Eu gosto. Tem tanta coisa que eu não gostava e agora eu gosto. Ó, aí tu contorna todo o teu rosto. Ó, faz de novo todo o desenho dele, ó. Sabe? Ó. Tá? Vem aqui. Eu já estou suando. Então, contorno. Às vezes a gente não precisa ter um específico. Olha o pó. Teu pó. E aí tu compra umas duas cores a mais, que é a tua cor. Aí tu consegue fazer um contorno, tá, gurias? Ó. Aqui eu vou pegar um pincelzinho assim e vou fazer do meu nariz também. Ó. Vai aos poucos. Contorno do nariz. Já dá uma diferença, né? Um pouquinho só. Que tu pegue no pincel, já dá uma diferença no nariz. Isso foi, ó. Ó. Tá? É isso. Ah, e eu vou pegar esse mesmo aqui e vou passar nos olhos. Só pegar um pincel menor, eu acho. Eu acho que vou pegar um pincel menor. Esse aqui. Que está sujo de vermelho. De laranja, da Ludorana. Olha como sai, gurias, a cor. Né? A gente limpa o pincel, sai bastante cor, né? Ah, o pincel fica bem pigmentado, porque é bem pigmentado a... A sombra ali. Mas... Vamos lá. Então eu vou pegar esse aqui. Da... É... Um pó mais escuro, tá? Esse que eu estou pegando, então, é da Rini, o castanho médio. Pega qualquer pó mais escuro que tu tenha. E faz um esfumadinho marrom aqui no teu olho, ó. Tá? Ó. Faz assim, tipo, marcando o côncavo. Ó. Vai acrescentando. Como ele é um pó, tu vai ter que vir mais vezes aqui pra ele pigmentar. Mas é mais fácil tu vir mais vezes pra ele pigmentar do que tu pegar um... Uma sombra muito marrom. Aí tu vai ter que ficar muito tempo ali esfumando. Eu gosto muito da sombra muito puxada. Assim, ó, pra fora. Eu gosto bastante. Sabe? Que passa da minha sobrancelha. Eu adoro. Ó. E já deu uma corzinha, né? Aí aqui eu dou uma... Uma puxadinha também, ó. Dá a impressão que a sombra tá toda errada, mas não é. Eu gosto disso. Ó. Olha que bonitinho que fica. Aqui eu tava olhando nessa caputino que eu tenho, que é uma versão atual, ó. Tem dourado, tem mais clarinho, tem um marrom mais escuro. Eu acho que eu vou pegar esse marrom mais escuro e dar uma... Tentar dar uma escurecidinha aqui no meu cantinho. Vamos ver se eu consigo. Esse negócio de escurecer cantinho estraga a maquiagem. Essa coisa de escurecer cantinho acaba com todo mundo, né? Mas vamos lá. Eu vou pegar, então, esse marrom mais escurinho aqui, ó. Tá? E eu vou dar uma batidinha aqui. Ó. Vamos tentar marcar o côncavo. Que eu estou pegando e não tá... Não tá adiantando muito, mas aqui parece que deu. Ó. Esse pincel era tão bom, ficou horrível. Tá? Vamos lá. Tenta marcar o côncavo, dar uma esfumadinha. Vem pra raiz aqui do cantinho, ó. 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 O que vocês acharam? Acho que fica bom, né? Isso mesmo que eu vou fazer. E os cachorros começaram. Ó. Gurias, eu vou pegar esse mais claro aqui, ó. Tá? Com um pincelzinho assim, estilo língua de gato. Eu vou tirar o excesso de alguma coisa que tem aqui, porque como eu vou querer uma cor mais clara, ele não pode estar escuro, né? Ai, esses papéis higiênicos salvam a gente. E salvam. Ah, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mais claro, então. E eu vou tentar... Uau! Tinha esquecido que é pigmentado. Nossa! Nossa! Eu tinha esquecido? Gostei. Aí, tenta ajeitar agora aqui, né? Tenta dar uma ajeitadinha com esse próprio pincel. Dando uma esfumadinha pra ficar bonito aqui, ó. Gostei? Muito! Não vou pegar muito. Ó. É 8,80. Outro pega pouco, outro pega muito, né? Ó. Tá? Aí, deu uma limpadinha aqui, no começo, e deu uma clareada. Gostei. Ficou bonito, né? Então, agora nós vamos pegar um pincelzinho. Deixa eu ver aqui. Falei que eu ia pegar tudo com vocês, né? Ai, meu Deus. Peru! Meu Deus! O que o Peru quer comigo? Ai, que loucura, gente. É um transtorno essas ligações. Olha, às vezes a gente tá fazendo alguma coisa e para achando que é uma coisa super importante. É um número que tu nem conhece. E aí tu vai atender e ainda não te atendem ainda, né? Tu atende e eles desligam. É um horror. Vou pegar um pincel chanfrado pra passar o marrom aqui embaixo na linha d'água, tá? Esse mesmo marrom escuro que eu escureci aqui, ó. Vou passar esse marrom aqui. Ó. Tá? Ó, um acabamento maravilhoso. Perfeito. Vou pegar esse marronzinho. Eu vou pegar esse marrom, gurias, e eu vou dar uma esfumadinha aqui nos cílios de cima. Ó. Tá? Vamos lá. Como todo mundo funciona, menos comigo. Deu? Ou não deu? Acho que deu, né? Gostei. Já gostei bastante. Vou passar uma máscara de cílios. Essa aqui, ó. Essa aqui. E a Big Impacto também, tá? Uma vez? Uma vez. Bem embaçadinha. Porque eu amei essa misturinha. Gostei bastante. Ó. E começou de novo. Eu esqueci de deixar no silencioso, mas logo eu já boto. Olha. Uma camadinha só dela. Eu adorei essa máscara. E ela tá umidazinha. Tá? Ela não tá bem sequinha como eu gosto. E olha o efeito já. Eu amei, gurias. Tá? Vou passar bem passadinha e depois eu vou passar uma camada da Big Impacto e eu volto pra esse vídeo não ficar gigante. Vou pegar um blush. Esse blush aqui, se eu não me engano, é o pêssego. Ó. Tá? Esse aqui é o pêssego. Ó. E eu vou passar então esse blush. Ele tem um brilho. Ele tem um brilhinho lindo que eu gosto bastante. Olha que lindo esse blush. Ai, achei muito lindo. Faz tempo que a gente não usa. A gente perde a mão, né? Assim, do produto. Nossa, é lindo. Perfeito. Olha. Bonito, né, gurias? E o que que falta aqui? Falta iluminador. Hum, iluminador. Deixa eu ver. Tinha visto um iluminador. Esse iluminador da Mark. Né? Né? Iluminador rosa. Não é da Mark. É esse aqui, ó. Lindo esse iluminador. Faz tanto tempo que eu não uso. Eu vou usar ele agora. Já. Só que eu gosto de passar com o meu pincel de iluminador que não está aqui. Mas tudo bem, né? Vamos usar outro. Esse aqui tá limpinho. Mas só vou passar mais aqui pra ver se tá limpo mesmo. E vamos passar esse produto, então. Que lindo. Lindo, né, gurias? Esparela tanto. Tô lindo. Deu uma igualada com o blush. Mas ele ficou muito bonito. Ó. Pontinha do nariz. Arco do nariz também. Ponte, na verdade. É a pontezinha aqui do nariz. Eu vou passar um pouquinho aqui no arco do cupido. Que batom que vocês acham que sentam aqui? Um marrom. Um nude. Que cor? Não sei. Vamos ver. Ai, esse olho ficou lindo. Gurias, esse olho ficou lindo? Olha. Bonito, né? Gostei. Olha esses cílios. Com aquelas máscaras juntas. Gostei. Olha o iluminador. Com aquele contorno que é um pó. O olho também foi feito com o pozinho. E vamos que vamos. Vamos lá. Deixa eu ver que batom que eu vou pegar. Ha, ha. Eu acho. Tem um aqui na minha frente. Nem sei qual que é. Deixa eu ver. Tem tanto batom aqui na minha frente. Esse aqui é o... É o... Pimenta. Vocês acham que o Pimenta senta aqui? Olha só. Ai, mas isso aqui é uma coisa com brilho. Será que esse Pimenta fica bonito? Ó. Vou botar o Pimenta. Tá bom? E seguimos com o Pimenta. Gostei demais desse Pimenta. Ó. Esse aqui é o Pimenta Mate da Colortrend. Tá, gurias? Ficou bem legal. Gostei, ó. Porque o olho tá marronzinho. Aí tu pode ousar no teu... É... Na tua boca, né? Poderia ser um rosa? Poderia. Mas tô sempre de rosa. Poderia ser um gloss? Poderia. Tô sempre de gloss. Então, um vermelho. Gostaram, gurias? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, não esqueçam do meu like. Inscrevam-se no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.